O uso e o tráfico de drogas tanto legais quanto ilegais são um dos maiores problemas do mundo atualmente. As drogas ilegais mais consumidas no Brasil são a maconha, extase e a cocaína. E elas são consumidas principalmente nas regiões sul e sudeste, que lideram essa prática. Mesmo sendo ilegais, elas possuem uma grande fácil disponibilidade, o que contribui para elevar o consumo, principalmente entre jovens e adolescentes, que são seu principal consumidor. Para melhorar a compreensão do assunto, é necessário estar a par das condições que representam fatores de risco para o uso de drogas, como distúrbios mentais, traumas, influências dos colegas, entre outros. Estatísticas divulgadas pelo Relatório Mundial sobre as Drogas do ano passado alertam sobre a dificuldade que as autoridades têm de controlar o tráfico. Um dos fatores que mais impedem o controle é a facilidade do acesso. A difusão do consumo está ampliando o mercado de drogas para além das regiões comumente exploradas. Além disso, o tráfico de drogas utiliza a facilidade do mercado para promover o consumo por meio das vendas online. A utilização de drogas constantemente exibe as consequências na área da saúde e social. Por exemplo, em relação à saúde, pode-se dizer que o vício em entorpecentes concorre para o prejuízo à saúde mental, emocional e física. Alguns desses danos podem ser resistíveis ou fatais, podendo provocar uma destruição de neurônios que diminuem a capacidade de realizar certas atividades. É certo mencionar que há desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como psicose, depressão, esquizofrenia, além de provocar doenças físicas também, como as lesões no fígado. Sobre os problemas psicológicos e emocionais graves, apesar de causarem euforia e felicidade em um primeiro momento, pode relatar depressão, ansiedade, agitação, confusão mental e pânico após o uso. E na parte social, para o usuário, o consumo excessivo das substâncias pode causar o comprometimento da capacidade crítica. Isso porque o indivíduo passa a ter uma visão distorcida de sua realidade e é o que torna uma pessoa mais violenta e marginalizada por outras pessoas. Além do indivíduo sofrer esses preconceitos, ele adentra em uma exclusão social. E é nesse período que há um isolamento da família, dos amigos próximos, até mesmo do resto da sociedade. Existem diversas substâncias psicoativas, como o álcool, a maconha e o LSD, que podem alterar ou danificar o desenvolvimento cerebral na adolescência. Elas alteram a função dos neurotransmissores, que permitem a comunicação com os nervos. Em consequência, a percepção da pessoa também é modificada. O hábito do uso acaba por afetar o pensamento, o raciocínio e a consciência desenvolvidos, podendo permanecer ao longo da vida de uma pessoa. Além dessas consequências das drogas na adolescência, vale destacar que o cérebro humano só se forma totalmente após os 24 anos. Por conta disso, os jovens que fazem uso de drogas por bastante tempo podem desenvolver transtornos físicos, mentais, crônicos, que demandam tratamentos contínuos. A overdose é uma das piores consequências das drogas, que podem ser fatais com sintomas como falência de órgãos. Órgãos esses como pulmões, corações e até danos cerebrais, levando a óbito. A crise de abstinência é um grupo de sinais e sintomas que atinge o dependente químico, causando desconforto psíquico, irritação, angústia, depressão, agitação e etc. E até físico no caso de algumas drogas. A alteração da frequência cardíaca, pressão arterial, tremores, diarreia e surdose, que acontece quando há uma redução e ou diminuição do consumo recorrente ao usual do abusador e do dependente químico. Quanto maior o consumo, maior a crise. A psicose é um transtorno mental que faz com que as pessoas percebam ou interpretem as coisas de maneira diferente das pessoas que as rodeiam. Isso pode envolver alucinações ou delírios. Um estudo feito pelo Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre a Prevenção de Uso de Drogas constatou que o consumo de álcool, cocaína e crack está diretamente relacionado a tentativas de suicídio. Segundo a entidade, o uso das substâncias agrava os sintomas depressivos e intensificado com uma impulsividade. O uso e o tráfico de drogas tanto legais quanto ilegais são um dos maiores problemas do mundo atualmente. As drogas ilegais mais consumidas no Brasil são maconha, extase e a cocaína. E elas são consumidas principalmente nas regiões sul e sudeste, que lideram essa prática. A mesma cena ilegal, elas possuem uma grande fácil disponibilidade, o que contribui para elevar o consumo, principalmente entre jovens e adolescentes, que são o seu principal consumidor. Considerando os riscos imprevisíveis dos entorpecentes, podendo levar até a morte por overdose, o tempo de reabilitação é a chave para uma recuperação com o mínimo de sequelas. A ajuda profissional de psicólogos e psiquiatras não pode ser ignorada ao decorrer do tratamento. E o melhor jeito de ajudar alguém nessas situações é mantendo a calma e sempre apoiando a pessoa, incentivando ela e sem acusar ela de ter usado isso, sem ser certo, sem saber se era certo. E sempre ajudando ela a deblar as dificuldades. Obrigado. 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 Obrigado.